A Prefeitura Municipal, em parceria com o Governo do Estado e a Câmara Municipal de Canindé, promovem no Distrito de Iguaçu o evento Bora Canindé. O evento tem como objetivo ofertar, bem dizer, todos os serviços que são realizados pelo Governo do Estado. CINIDT, Cearacred, Procuradoria da Mulher, diversos serviços estão sendo ofertados para a população neste dia de hoje. O evento é uma parceria entre o Poder Público Executivo e o Poder Público Estadual, que visa principalmente ofertar serviços de qualidade para toda a população. Agradecer mais uma vez ao Governador Elmano, à Vice-Governadora Jade, que atendeu o nosso chamado através do nosso amigo Paulo Ítalo, que está trazendo serviço. O primeiro distrito foi Iguaçu e haveremos de fazer em todos. com mais serviço, porque eu estou licitando também um ônibus para levar todos os médicos, dentistas, enfermeiros, para também fazer a prevenção dos homens e das mulheres de cada distrito. Aproveitar a oportunidade para parabenizar também aqui a parceria da Presidente da Câmara, que é uma grande parceira nossa, que sempre esteve lá ao lado dos projetos em benefício do povo. Agradecer ao nosso secretário Fledon e parabenizar pelo esforço, a dedicação que ele tem e o carinho com a nossa equipe da educação, com as obras que estão aqui em andamentos, que ele sempre tem esse privilégio, eu tenho esse privilégio grande de saber que eu tenho uma pessoa tão responsável nessa área da educação. E o Itlo é um amigo de longas datas, que tudo o que a gente precisa, ele faz essa interlocução em Fortaleza, está sempre presente aqui ao lado da gente. Muitas vezes eu chamo ele de filho, muitas vezes, né, mas assim, dizer para o Iguaçu, para o nosso candidato, o Serginho, que ele terá o nosso apoio, como sempre teve. Se Deus quiser, no próximo ano, nós haveremos de ter mais reforço aqui, ele estava um pouco afastado de vir dos estudos, mas, se Deus quiser... Ele haverá de voltar para o Legislativo, que é o canto dele, para representar esse distrito que é tão importante e é tão bom para a nossa gestão. Então, parabéns aqui a todos os presentes da associação, a toda a comunidade que esteve envolvida, tanto no Governo do Estado, como a nossa Secretaria de Vânia, que trouxe o serviço aqui, também em parceria para o Distrito de Iguaçu. Mas não esqueçam, nós vamos fazer isso em todos os distritos, com mais reforço, com mais infraestrutura, para que as pessoas saibam que a gente continua nessa luta. É importante que reforça a liderança da Prefeitura, da Ximã, com o São Mito Sérgio Barbosa, aqui do Distrito de Iguaçu, que nós juntos a felicidade em trazer vários serviços para este distrito, ao lado do Amigo Edeon, da Prefeitura, da Prefeitura da Câmara, Carlinha Coelho, demais variadores, secretários. Agradecer a todos, da Prefeitura Municipal, do Governo do Estado, que puderam estar presentes neste sábado, aqui do Distrito de Iguaçu, prestando serviço à população e, principalmente, à população de Iguaçu, todas as lideranças comunitárias, que saíram de suas casas. É maravilha o fraternizar, esse é o momento da comunidade, que nos comprova que a gestão municipal, além de todas as suas realizações físicas, ela se preocupa também com as pessoas, estarmos próximos das pessoas, perto de gente, e é perto das pessoas, perto da gente, perto do povo, que nós podemos captar melhor os anseios de todas as comunidades e de toda a nossa cidade. Deixar meu abraço a toda a população comunitense, deixar meu abraço a toda a população do Distrito de Iguaçu, e comunidades vizinhas, e parabéns a mais uma vez pelo evento. Muito especial, nós, enquanto poder legislativo, estamos felizes em ter essas ações, do governo municipal, através da prefeita Rosário, do palpito, representando aqui a vice-governadoria, do governo do Estado é humano, nosso secretário Gledeona, secretário da Educação, parceiro forte nessa gestão da prefeita Rosário, que tem feito muito pela educação do nosso município, nossos vereadores aqui, ao lado do vereador, líder do governo, Francisco Justo. Então, o momento hoje é de reconhecimento a essas pessoas envolvidas nesse processo, trazendo esses serviços que estão em Canindé, estão na sede de Canindé, para mais perto do povo. O Distrito de Iguaçu hoje está muito bem representado, com o nosso querido líder também, Serginho, que faz esse grande trabalho aqui no nosso Iguaçu. multidão mesmo aqui, isso é prova de que Canindé, Canindé, as pessoas estão acreditando no trabalho da prefeita Rosário, do nosso governo do Estado, e a gente fica muito feliz. Parabéns ao Paulo Hidro, por estar sempre presente, parabéns à prefeita Rosário, a todos os secretários municipais, e todos os secretários do Gledeon. Meu muito obrigado. Mais que especial, inicialmente, parabenizar os organizadores, por começar pelo Iguaçu. A prefeita Rosário tem um carinho especial pelo Iguaçu. Eu já resido aqui no Iguaçu há mais de 20 anos, dei aula nessa escola por muito tempo, hoje vejo jovens trabalhando na escola que foram meus alunos. Então, começar um projeto como esse, em parceria com o governo do Estado, pelo Distrito do Iguaçu, mostra aí mais uma vez a marca e o carinho e o selo que a prefeita Rosário tem em sua gestão pelo Distrito e por essa região. Então, parabenizar todos os envolvidos, dizer que Canindé segue firme na luta, na conjuntura de um governo de alianças e, com certeza, de desenvolvimento, não só na área de educação, mas no desenvolvimento social, na cultura, no esporte, na agricultura e no desenvolvimento do trabalho e do emprego. Então, que mais momentos como esse se tornam práticas e não pontuais, se tornam práticas corriqueiras, que a população precisa desse tipo de serviço e a gente reconhece o trabalho que foi feito. parabenizar todos os envolvidos e dizer que nós temos uma líder, que nós temos uma prefeita que pensa o desenvolvimento do município de Canindé atrelado às grandes parcerias que ela tem, à Câmara Municipal, ao governo do Estado, na pessoa do Paulo, ao vereador Chico Justa, que estava presente desde o primeiro dia de luta da prefeita Rosário para se tornar prefeita desse município. Então, é gratidão e, mais uma vez, agradecer aos organizadores por começarem pelo Iguaçu. O distrito merece, porque sempre foi um distrito que apoiou a família Ximenes e aí a gente vai avançando mais ainda. Muito obrigado a todos vocês. O objetivo do Poder Público é não parar por aqui. Eles almejam ainda realizar este tipo de evento, edições do Boracanindé, em diversos distritos do nosso município também. Não só no Iguaçu, mas em todos os diversos distritos espalhados pelo nosso município. As imagens são de Naldo Pinheiro. Eu sou o Lucas Alves, retornando para os estúdios.